É, meus amigos, beleza? Quando surge, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Não Importa o Que Digam. Deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês, porque, com certeza, vocês aí falam de lugares diferentes do Brasil e do mundo. A maioria que vai receber essa notificação é o Sextores Pro Palmeiras, mas existem também torcedores de outras equipes que vão assistir esse vídeo. Vamos imaginar que você tem um presidente, um diretor de futebol, qualquer coisa do tipo, que ele pega o jogador, que é formado por outra equipe, ele tem duas equipes, ele tem uma equipe aqui no Brasil, de repente ele tem uma equipe lá na França também, e aí ele pega esse jogador, ele diminui o preço, vende pra ele mesmo, pra essa outra equipe que ele tem, só pra não pagar bonificações pra o time que formou. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, esse indivíduo, do que a gente pode chamar esse indivíduo? Qual que é a opinião de vocês? Repetindo, ele tem duas equipes, tá? Uma equipe no Brasil, uma equipe ali na França, tem outras também, e aí ele vende os jogadores mais baratos só pra não pagar certas bonificações pro clube formador. Do que que vocês chamam isso, tá? Pois bem, rapaziada, quando surgem, sejam bem-vindos a mais um vídeo, né? Ontem, nós estávamos ao vivo quando saiu a notícia do Júnior Santos, que cara, sendo bem sincero pra vocês, mano, nenhum jogador desse Botafogo serve pro Palmeiras, tá? Tirando ali, vamos colocar um Vitor Sá, que poderia ser essa especulação, mas não é, né? Nunca é a melhor. E um Tiquinho Soares, nenhum jogador do Botafogo do ano passado serve pra jogar num time acostumado a vencer, como o Palmeiras, tá? E quando eu falo nenhum, é nenhum mesmo, tá? É tirando essas duas exceções, porque todos amarelaram, tá? Todos amarelaram e todos não merecem, né? Num clube, inclusive, com tão pouco título assim, né? Jogador que vem desse clube aqui hoje não pode ir pro Palmeiras, né? O Textor, ele falou isso daqui, ó. Eu tava vendo a matéria. Ele atacou o Palmeiras após a notícia de interesse no Júnior Santos do Botafogo. E ele colocou nas redes sociais dele, vai comprar em outro lugar, né? A rusga do Textor com o Palmeiras, ela segue em 24, por que será, né? Porque na teoria do Textor, o Palmeiras, ele teve todas as ajudas pra tomar o campeonato pra si, se é que vocês me entendem. Quando, na verdade, o Textor, nós não tomamos o campeonato pra si, porque esse campeonato podia ter ficado com o Grêmio. Esse campeonato podia ter ficado com o Flamengo. Esse campeonato podia ter ficado com o Galo, se o Galo não tivesse derrapado em um jogo. Nós tomamos o campeonato do Botafogo, essa é a verdade. E a vergonha histórica que o Botafogo promoveu, jamais, jamais, será esquecida. Jamais, jamais será esquecida. Então, ele coloca nessa terça-feira o dono da SAF e Alvinegros, ou as redes sociais, o que ele disse? Ele falou aqui, ó, o Palmeiras deveria comprar em outro lugar. Até aqui, tudo bem. Até aqui, tudo bem. Eu também acho, tá, Textor? Aqui a gente pensa igual. Eu também acho que o Palmeiras deveria comprar em outro lugar. Botafogo não é um bom lugar pra comprar. Botafogo, de fato, não é um bom lugar pra comprar. Mas ele coloca aqui que os jogadores do Botafogo preferem jogar, preferem 11 contra 11. Ou seja, ele ironiza aqui que o Palmeiras, que o time do Palmeiras, que esse elenco, ele não joga 11 contra 11. O que que seria isso? Obviamente, obviamente, tá, o Palmeiras é um time que joga junto com a arbitragem, junto com o VAR. É isso que ele quis ironizar, certo? Onde já se viu, cara, num campeonato sério, a gente continuar permitindo isso? Eu acho, né, quem cala, né, eu acho que a Leila, ela tinha que fazer, sim, algum tipo de representação. Porque já tá virando palhaçada. Primeiro, tá, vim a público falar sobre o interesse do Júnior Santos. Temos mesmo esse interesse? Será que o Textor ainda, de repente, tem uma rusga maior? Será que toda essa rusga também não é por conta de Patrick de Paulo, que foi a maior venda da história, né? Na verdade, a maior compra da história do Botafogo, e de repente ela flopou, e justamente foi com o Palmeiras? Será que não é ali que nasce toda essa rusga? Será que não é mais nisso do que propriamente ter perdido o título, que diz muito mais de uma incompetência deles do que qualquer outra coisa? Então tá aqui, ó. No jogo contra o Palmeiras, em novembro do ano passado, após abrir 3x0 no primeiro tempo, o Alvinegro levou uma virada histórica e foi derrotado no estádio de Newton Santos. Revoltado com a expulsão de Adrielso, tá? Como revoltado com a expulsão do Adrielso? Não era pra ser expulso? Mas será que ele ficou revoltado também com o pênalti defendido do Everton, do Tiquinho Soares, que é a estrela do time? Ou então com a piscadinha de Marlon Santos? É assim que fala o nome dele? Porque o jogador escreveu pouca história até aqui, não dá nem pra lembrar muito o nome. Quase eu falei outro Marlon. Após o jogo ainda revoltado com a situação, o Textor contratou a Good Game. Olha lá, mais um episódio, né? Quem não viu o vídeo, rapaziada? Eu coloquei um vídeo no Esporte Alternativo sobre a tal Good Game, tá? E o que eles querem com isso? Tá começando, por incrível que pareça, tá começando lá no Rio de Janeiro e eles querem, talvez, ampliar essa ideia da Good Game pelo Brasil, né? O capítulo final de Joe Texter no Campeonato Brasileiro foi em embates com declarações públicas envolvido em Leila Pereira. A presidente do Palmeiras chamou o americano de desequilibrado pela tentativa de apontar uma manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro. Ou seja, pensa comigo, tá, rapaziada? A Good Game tá vendo aí, né? Vamos ver se eu vou estar errado. Tão querendo apontar essa manipulação em prol do campeão. Mas e lá embaixo? E os times que caíram? Ou os times de médio de tabela, que não buscam nada? Esses jogos, eles são jogos limpos? Mas calma, Fernando. Exatamente esses times aí que podem estar envolvidos e o Palmeiras ganhou. E os outros? E todo mundo não jogou com esses times? O que o Texter tem a me dizer? O jogo que eles fizeram contra o Cuiabá. Foi um jogo que eu assisti. Aquele jogo foi totalmente transparente, totalmente limpo, foi totalmente ok. E os outros jogos, eles estão querendo apontar que foram jogos estranhos. Ah, ok. Vamos seguir aqui. Tá bom. No tópico de equilíbrio, é preciso observar que o time dela vive em um mundo em que joga 11 contra 10. Representa o equilíbrio. O Palmeiras se beneficiou da vantagem de 11 contra 10 11 vezes durante a temporada, em 2023. Um ano que as equipes tiveram a média deste benefício em 3, afirmou. Ou seja, o Texter garante aqui, tá, que as expulsões, quando o Palmeiras joga contra outras equipes, as expulsões levam o Palmeiras a ter uma vantagem onde outras equipes não tem. Legal. Existiam temporadas também, pra trás, e eu não vou citar outros times aqui porque eu acho totalmente, não acho válido trazer outras equipes pra debate. Mas o Palmeiras, enquanto outras equipes tinham pênaltis e pênaltis e pênaltis marcados, o Palmeiras não tinha a penalidade máxima marcada. Aí veio na temporada, se eu não me engano, de 2022 e 2023, aumentar essas penalidades em favor do Palmeiras. Ok. Outra coisa também observada, né, a questão do tempo de jogo. Várias equipes tiveram oportunidades de marcar gols, de ampliar resultado por tempo de acréscimo. Aí foi dado alguns tempos de acréscimo a mais nos jogos do Palmeiras, que eu sou contra, que eu sou contra. Eu sou totalmente contra. Eu acho que tá exagerado esse acréscimo no Campeonato Brasileiro e o Texter sabe o porquê que tá exagerado, mas isso ele não fala, tá, e eu sou contra. Outra coisa que eu também sou contra, deixar claro aqui, se provado qualquer coisa, eu sou o primeiro a falar que tem que retirar o título, mas tem que provar, tem que provar. Porque esse vazio que o Texter tá colocando, nós que estamos acostumados a ganhar título, quando o Flamengo ganhou título brasileiro, o Atlético Mineiro, é normal que a gente fique olhando jogos do Atlético e do Flamengo e ache situações. Eu já fiz isso. Por quê? Porque a gente quer o título. É a primeira vez que o Botafogo se vê, em muitos anos, na possibilidade de querer o título. Aí o Texter viu tudo. Viu o tempo de acréscimo, viu que o Palmeiras jogou com a mais, mas não viu a virada histórica na cara dele, que não diz respeito a ter jogado com a mais. Não diz respeito a ter jogado com a mais. Diz respeito à atuação do Hendrick, ao pênalti defendido do Everton, e sim à entregada da sua equipe. Porque por mais que estivesse com um a menos, não era pra ter levado essa virada. Não era pra ter tomado o quarto gol. O quarto gol explica jogar com um a mais, o quarto gol do Palmeiras. Então, rapaziada, pra mim, isso daqui, esse desespero, ele beira o ridículo. E eu acho que sim, a Leila Pereira tinha que responder. Ou alguém do Palmeiras tinha que responder. E eu acho que ficar calado não é opção, não. Até porque, de repente, o Palmeiras nem estava atrás do Júnior Santos. E isso daí, mediaticamente, né? E eu acho que se o Palmeiras não estava atrás, tinha que dar uma resposta aqui, tá? No meu ponto de vista, eu queria saber o de vocês. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Encontro vocês no ao vivo. E hoje é meu aniversário, rapaziada. Hoje tem live aí, um pouquinho mais compridinha. Hoje é uma chuva, deve ser o dia inteiro de chuva aqui. Então vai ter uma live um pouquinho maior. Esse é um dos assuntos que a gente vai tratar na live. Então, tamo junto. 3.4, meu Deus do céu. Tamo junto. Se inscreve, ativa o sininho. E valeu, rapaziada, por ficar até o final do vídeo. Te encontro no ao vivo mais tarde.